Música Então você vai pegar um pedaço de cano de senha aqui No meu caso aqui um cano de senha Você pode pegar aí qualquer outro cano E você vai esquentar ele Até amolecer Quando ele estiver mole você vai Abrir ele e colocar Uma base fixa Uma base pesada Para que ele fique esticado Certo? Que um pouco eu volto aí quando ele estiver mais mole mostrando para você Então pessoal está aqui Botei aqui um pedaço de pedra Aqui é mármore Em cima dele Ele já está pronto Eu não consegui segurar ele por muito tempo Ele está muito quente Coloquei logo aqui no piso Coloquei a base em cima E ele já ficou certo Agora eu vou lá para fora Vou fazer as medidas As medidas aqui E nós vamos cortar E encaixar ele no capacete Então aqui você vai Riscar aqui Não é importante Que fica tão 100% certo não No meu caso aqui eu estou fazendo com o J5 Então eu coloquei ele deitado aqui E aí eu medi A largura dele Ele é mais largo Mas essa largura aqui está bom Para não ficar muito espaço dele para fora Aqui Então vamos fazer Outro risco aqui Se você quiser medir tudo certinho aí Beleza Se não Só mais ou menos Agora eu vou tirar o excesso aqui E já vou Agora usando aí uma trena Ou uma régua Você vai medir E vai separar essa peça aqui em duas No meu caso aqui que eu não tenho E também não vou correr atrás Se não a gente conseguir Eu vou pegar um araminho Um fiozinho Do mesmo tamanho Está vendo Do mesmo tamanho aqui Vou simplesmente dobrar ele No meio Certo E aí eu vou Medir aqui Certo Ou seja O meio É bem aqui Aí eu vou Dividir ele Colocar aqui Para ficar mais certo E vou Separar em dois Agora você vai esquentar Olha eu fiz uma pequena marcação aqui Dá para ver? Então Fiz essa pequena marcação Você vai esquentar E vai dobrar ele Aqui Desse jeito aqui Vamos lá Esquentar um pouco Deixa ele esquentar bastante E nós vamos Fazer o formato aqui No capacete Vai lá Aqui Ele precisa ficar assim Então você vai segurando ele Ele precisa secar Nessa posição Então aqui está Já fiz aqui Ficou do formato do capacete Nós vamos fazer a mesma coisa Com essa outra peça Que vai ficar Do lado dessa aqui Certo? Então aqui Eu já Terminei os dois Os dois já estão prontos Eu encerguei aqui no chão Até ele ficar certinho Depois eu passei aqui A faca dos lados Para que ele ficasse certinho Agora eu achei aqui Um pedaço daquelas Daquelas Material que fica dentro do sapato Eu cortei E usando aqui Super cola Eu vou colar dois Um aqui desse lado Certo? E o outro Aqui desse lado Então aqui Eu já colei aqui pessoal Ficou de jeito Ficou muito bom Agora nós vamos Parafusar ele aqui Vamos ver aqui Uma posição Mais ou menos Não é interessante Você deixar muito baixo Vou usar aqui Como referência Porque senão A câmera vai focar Para baixo Muito alto também Vai focar para cima Então Veja aqui Uma Uma altura aí Mais ou menos Cada um vai ver O seu projeto No meu caso Eu vou deixar bem aqui Aproximadamente aí Uns Sete centímetros Da borda Embaixo Certo? Aproximadamente Agora usando Um parafusinho Esses parafusinhos De roupeiro Esse aqui eu achei No lixo ali Eu vou Colocar ele aqui Apertar E ele já vai furar E furar o capacete Parafusar lá embaixo Já lhe mostra Então pessoal Já fiz os furos aqui Eu tentei Fazer direto aqui Como vocês estavam vendo Tentei colocar direto Mas não dei conta não Ficou muito ruim Então eu fiz Então eu fiz aqui Os furinhos Utilizando aí A ponta da faca Fui furando Com jeito aí Agora nós vamos Colocar aqui E aqui eu não Furei Mas Já coloquei O primeiro parafuso aqui E vi que dá para ir Você firme ele aqui Primeiro parafuso aqui Eu já tinha furado Mas vou mostrar outro Para vocês aqui Para mostrar que Realmente Dá para furar Quer ver Esse aqui é o primeiro Esse outro aqui Ainda não fiz furo nenhum Mas você vai ver aqui Você vai ver aí Mais ou menos Que ele está alinhado Para frente No seu projeto Então você vai agora Firmar aqui Vai roscando Com jeitinho aí Que ele vai Se você quiser utilizar Alguma ferramenta Para furar o capacete Bem Se não Você consegue com a chave Dá um trabalhozinho bom Mas vai Você vai apertando E girando aí Está vendo No meu caso aqui Eu vou colocar Três de cada lado E vou Colocar os outros Três aqui Vou deixar um espaço Aqui aproximadamente De Dois milímetros E já Eu mostro Para vocês aí Certo? Aí pessoal Eu fiz aqui Dois furinhos Dois aqui E dois aqui Para que Para que Quando eu colocar O celular aqui Certo? Eu prender E ele fica preso Aqui Por enquanto Eu não Não tive outra ideia Por enquanto Eu vou prender aqui Um aramezinho aqui E outro aqui E o celular não vai cair Porque ele vai estar preso Está certo? Outra coisa pessoal Eu deixei aqui Um espaçozinho maior Espaçozinho aí De Aproximadamente Dois centímetros Não Um centímetro Mais ou menos Vou colocar aqui Só para você ter uma ideia Um espaçozinho desse aqui Do PVC Para o outro PVC Aí diminui o espaçozinho Dentro aí Deixei um espaço Pronto Da largura do seu celular Você pode deixar Da largura do seu celular Está certo? Para quando você prender Ele sofrer essa pressão aqui Está certo? Não é esse celular Que vai ser preso aqui Mas o outro Mais ou menos Essa grossura Então ele vai sofrer Essa pressão aqui Fazendo com que Ele não se mova Está bom? Agora eu vou tirar ele E vou efetuar agora Só a pintura E vou mostrar para você Como vai ficar legal Então pessoal Já fiz Já tirei ele do lugar Agora vamos pintar Outra coisa Quando você colocar Esse Esse material aí Se você quiser Você pode colocar Depois que você pintar Eu como não pensei Coloquei logo Agora eu vou pintar Ele também Vamos lá Para encontrar o vídeo Vou continuar pintando aqui Depois eu mostro O pintado para vocês Basicamente isso Já fiz aqui A pintura Certo? Vou tirar ele aqui E vou colocar de volta No capacete Então pessoal Retornando aí Meu suporte já está fixo Esse suporte aqui Pessoal Eu não gastei nada Praticamente Nenhum real com ele Então é uma boa ideia Para você fazer Em vez de você Comprar um Faça o seu Tá certo? Então aqui Eu prendi aqui As duas bases De PVC Agora você vai Colocar o seu celular Certo? Você vai Colocar ele aqui Eu fiz ele Projetado para um J5 É por isso que é essa largura A câmera do J5 Vai ficar de fora Aqui Tá certo? E aqui Por enquanto Eu vou colocar Dois aramezinhos aqui Um aqui E outro aqui E vou sair os vídeos Então Não se esqueça Pessoal Inscreva-se aí No meu canal Na parte de baixo Do vídeo aqui Partezinha vermelha Com o nome Inscreva-se Se inscreva Ative as notificações E deixe o seu joinha aí Nos ajude no canal Tá bom? Então eu fiz isso aqui Para mostrar alguns vídeos Para vocês aí Fazendo trilha Ou mostrando dia a dia Eu andando aí Com minha bike motorizada Tá bom? Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Like Like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma